Música 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 Ah, mede-deis Oh, Erika, vem cá ver o que é o Ronan correndo Meu senhora Oiê, tudo bem? Meu Deus, eu quero que o Ronan vim aqui e vim falar com ele Olha lá o Ronan correndo, olha lá Ei, não consegui liberar, você já veio lá em Paranaguá, dai Não liberou? Só para o Tonini, falta o novo equipamento Para a segunda? É, será que tem alguma coisa que a gente faz aí para a gente deslocar? Tem que ver no Pumoronan, né? Tem alguma coisa? Põe, é foda Não, mas é, não, isso que eu tô... Cadê o Túlio? Contra! É, Lucas! Que é o contra do Lucas? É, Laia! Olha o que eu quero! Bola! Vem aqui um pouquinho A gente nem correu, uma hora cansada ali, olha Meu Deus, caramba Ô, Erika Que navio que é? Pro... Ai, nem sei, eu gosto Mas o problema é a grade, né? De Ponta Grossa Foda, né, cara? Você sabe, tá foda essa semana Que perigo, não? Eita! Calma, 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 calma Me lasca, eu jogo muito mal, cara Se eu voltar lá, ver se consigo liberar Talvez tenha uma coisa aqui atrás aí, né, Erika? Calma, calma, calma Não, só... É isso... Kira é? Non, só lá Calma, calma, calma Não tá? Calma Lucas, calma, calma, calma Calma, calma Ai, ai, ai. Uh! Go! Cadê o Ronan? Ô, Ronan! Tem certeza que ela vê que tá saindo, sabe? Não? Faltou em Paranaguá também, tá? Nove pra cá de segunda. C foolsу! Coiżej! 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 Um outa? Moltres, mana! Que endsalhoca, você vê? Tão tudo cansado já. Já passou 20 minutos? Já passou 20 minutos? Sim? Quer ver? Peraí.